Eu quero agradecer em nome de toda a equipe do Dízimo ao Senhor por tanto aprendizado, por tantas missas importantes que a gente ao chegar em casa a gente sentia uma grande espiritualidade. As humilhas do Senhor, para quem realmente presta atenção e está lá atento, são muitas palavras sábias. Então eu aprendi muita coisa com o Senhor e agradeço porque o Senhor sempre apostou em mim, apostou no Jonathan, no meu esposo. Então eu quero dizer que a gente tem um carinho muito grande pelo Senhor, um grande respeito. Agradecemos ao Senhor por esse almoço que a gente teve junto e quero dizer que a visita do Senhor na nossa casa foi uma grande bênção. Realmente a gente acredita que Jesus, a partir daquele momento que o Senhor saiu do nosso lar, esteve cada vez mais presente. E queremos dizer que a nossa casa está de portas abertas para o Senhor. E que a nossa paróquia com certeza, a partir do momento que o Senhor esteve aqui, ficou cada vez mais rica, mais cheia do Espírito Santo. Então em nome de todos nós do Dízimo, nós queremos dizer que o Senhor é uma pessoa muito abençoada, de muita fé e com certeza a gente aprendeu muito. E que nessa nova caminhada Deus possa acompanhar o Senhor e estamos aqui sempre esperando. E como o Senhor disse para nós, quando precisar é para a gente ligar e estar indo buscar e com certeza a gente vai estar indo buscando. Então um grande abraço meu, do Jonathan, das crianças e de toda a nossa pastoral do Dízimo.